Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, de maneira especial a ministra Carmen Lúcia, relatora, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, ilustríssimo advogado, excelentíssimo senhor advogado, ilustríssima doutora Carmen Lívia. A ADPF 272 tem por objeto uma suposta omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto àquele Tribunal de Contas. A argumentação da inicial, reforçada pela Amicus Curi, é a de que o artigo 73, inciso I da Constituição, ao prever a existência de um Ministério Público junto ao TCU, e o artigo 75 da Constituição, no sentido de que as regras sobre o TCU aplicam-se aos Tribunais de Contas dos Estados e aos Tribunais e Conselhos de Contas dos municípios, ambas imporiam, por simetria, a criação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Alega-se também que o fato de as funções que seriam do Ministério Público serem exercidas pela Procuradoria do município impediriam regular controle externo atribuído aos Tribunais de Contas. São citados precedentes, já mencionados, desta Igreja Suprema Corte, sobre a necessidade de existência do Ministério Público de Contas no âmbito dos Tribunais de Contas, justamente em razão da tensa simetria constitucional. No entanto, esse entendimento parte de uma equiparação, com todo respeito, equivocada entre o Tribunal de Contas Municipal de um município, entre um Tribunal de Contas Municipal de um município, no caso dos Altos, município de São Paulo, com equiparação com os Tribunais de Contas dos Estados e dos municípios, esses órgãos estaduais. Há alguns estados que possuem ambos, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas Estadual dos municípios do Estado, como é o caso da nossa Bahia, terra do Procurador de Nova República. Em relação a estes, Tribunais de Contas Estaduais dos Estados e dos municípios, sem dúvida, deve-se observar o modelo federal de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ou seja, o modelo do TCU. E isso decorre de comando expresso do próprio artigo 75 da Constituição, que determina a aplicação do modelo federal apenas aos Tribunais de Contas dos Estados e aos Tribunais e Conselhos de Contas dos municípios, também esses órgãos dos estados. Em síntese, a referência condicional é aos órgãos estaduais, não a órgãos municipais, caso Tribunal de Contas de um município. E essa compreensão fica muito mais clara quando se compara a redação do artigo 75 da Constituição com a redação do artigo 31, parágrafo 1º, da mesma Constituição. O artigo 75 faz referência expressa apenas a Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos municípios. Já o parágrafo 1º do artigo 31 trata expressamente das três modalidades de cortes auxiliares das câmaras municipais. Leio. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. aliás, aliás, todos os precedentes apontados desta Igreja Suprema Corte nos autos e nas sustentações orais, todos são relativos aos órgãos de nível estadual. É lógico que assim seja, porque a Constituição de 1978 passou a vedar a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Apenas tolerou os existentes. Ou seja, a Constituição da República vedou expressamente que municípios venham a criar suas cortes de contas, mas ressalvou as já existentes, que, como já dito há pouco, são apenas duas, do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo. Essas foram recepcionadas com a composição e a estrutura que possuíam em 1978. Permitam-me, vossas excelências, lembrar que esta Igreja Suprema Corte, na recente conclusão do julgamento das ações diretas 4776 e 346, já referidas, ambas de relatoria de sua excelência, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, nesses dois precedentes, estava em discussão a consolaridade de disposições da Constituição do Estado de São Paulo e tratam da composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é de cinco conselheiros. era essa a discussão. Sua excelência, o advogado que me antecedeu, inclusive, fez alusão a isso. No julgamento conjunto dessas duas ações diretas, ficou assente a inexistência de ofensa ao princípio da simetria que não exige identidade com a Constituição. Digo eu. Isso em relação ao quê? A composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo, órgão municipal. A tônica dos votos foi justamente a de que o artigo 75 da Constituição refere-se a órgãos de nível estadual, como argumentado por mim no início da minha sustentação oral. A discussão envolvia a criação de uma carreira de auditores e uma de Ministério Público do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Argumentava-se apenas o quantitativo de sete conselheiros, que é o quantitativo dos tribunais estaduais. Só essa composição de sete, só essa de sete permitiria uma escolha adequada de conselheiros entre poderes, mimetizando o modelo estadual. O Tribunal de Contas do município de São Paulo tem apenas cinco conselheiros, apenas cinco. E o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional essa previsão da Constituição paulista e da lei orgânica paulistana, de ambas, da Constituição estadual paulista e da lei orgânica Constituição, sim, eu considero sim, Constituição, lei orgânica municipal e Constituição municipal, da lei orgânica paulistana. O voto do relator, sua excelência, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, em ambas ações diretas, é bem verdade, destaca a importância da norma constitucional que prevê a escolha alternada entre auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. É verdade que ele fala isso, porém, sua excelência esclarece que essa colocação não implica a necessidade de criar o MP Municipal de Contas. Então, é verdade que essas duas ações diretas focavam a construção do Tribunal de Contas Municipal do município de São Paulo, mas também enfrentou a questão do Ministério Público do Ministério Público de Contas, dispensando a necessidade para fins do repique na composição da própria corte. Lembro também o voto de sua excelência o ministro Alexandre de Moraes, expresso no sentido de que o texto constitucional não permite a criação de um MP de Contas. A Constituição da República não permite e não permite numa acurada retrospectiva, numa acurada pesquisa histórica que sua excelência fez, citando Bernardo Cabral. Não é possível à luz da Constituição da República por decisão do constituinte originário a criação do Ministério Público de Contas e isso porque a hipótese foi recusada pela Assembleia Nacional Constituinte e porque não há um Ministério Público Municipal. Esse é um argumento complementar de sua excelência o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, digo eu, penso, uma colocação coerente com a impossibilidade de CPI Municipal gozar dos mesmos poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, precisamente porque não há poder judiciário municipal a comunicar poderes da espécie a CPIs municipais. Talvez o Supremo ainda não tenha sacramentado o assunto, mas as discussões que o Supremo levou a efeito nos autos da CO 1271 apontam nesse sentido. Como não há poder judiciário municipal, os poderes de investigação próprios da autoridade judicial não se comunicam a uma CPI municipal porque não existe poder judiciário municipal. E muito bem, não existe também Ministério Público municipal e por isso não há que cogitar em uma obrigatoriedade de criar um Ministério Público de Contas um Tribunal de Contas do município. Por fim, gostaria de recordar o antigo, acho que já posso dizer assim, o antigo e para mim clássico recurso extraordinário número 170.672 da Relatoria de Sua Excelência o Ministro José Carlos Moreira Alves, julgado em 9 de novembro de 1994. Era um recurso extraordinário entreposto contra acórdão proferido em mandado de injunção estadual. O Tribunal de Justiça de um determinado Estado, eu lembro, concedeu a ordem para determinar a implantação da Defensoria Pública Estadual. A parte dispositiva do acórdão estadual é como uma lei institui a Defensoria, determina providências administrativas, patrimoniais, orçamentárias, transposição de servidores, etc. Pergunto a Vossas Excelências, seria possível fazê-lo em detrimento do Poder Legislativo? A Procuradoria de Justiça da República não chega tanto na DPF. De toda sorte, cala fundo mesmo na discussão acerca da pretensa omissão que sustenta a Advocacia Geral da União não ocorre. Eu repito a pergunta, seria possível fazê-lo em detrimento do Poder Legislativo, no caso Municipal? A resposta, respeitosamente, entendo eu, é induvidosamente negativa, sob pena de flagrante vulneração à harmonia e independência que deve ser mantida entre os poderes constituídos. Foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal no recurso ordinário que mencionei, 170.692, ainda que acolhendo uma preliminar. E digo com a tranquilidade de quem aprendeu esse precedente em sala de aula diretamente do relator. Ante todo exposto e agradecendo muito a atenção de vossas excelências, esse advogado geral da União roga na condição de curador da consolaridade das leis, roga a improcedência do quanto pedido. Muito obrigado. Obrigado.